Seu líder eu vou configurando aqui com a gente Agora vai Vai que eu tô puxando, vai que eu tô puxando aqui no mergulho, no mergulho, na dancinha Pra cima e pra baixo, pra trás e pra frente, pra um lado e pro outro, só vamo Oi Tô configurando o stream deck Eu tô configurando tudo aqui Calma Bunny, calma Bunny Caralho, o Bunny me trollou, mané Ele deixou descer bem na hora que eu tava chegando no lugar, fodeu Oi mãe, fala comigo Cai pro lado ali Trollei, trollei Tem tiro aqui É R99 Lutei o Fino, lutei o Fino Fica aqui do meu lado Tô indo aí com o Chief Tá vendo? Tá debaixo do rio ali Voltei Tá falando com a minha mãe aqui Tá aí, tá aí, na sua vez, na sua vez, na sua vez Derrubei, derrubei Tô correndo aí Ai, cacete Agora que eu vi que a nave parou aqui, velho Tem loot aqui embaixo de mim, mas não queria pegar não Bora, vai Tô indo aqui Esse aqui? É Nada de bom Projeto leve eu preciso Esse retor de disparo é bom pra pegar a cola Boa, garoto Vambora, vambora Tem treta pra cá Vamos pra treta, vamos pra treta Vai, vai, vai Todinha, você tá sem shield, todinha Você não tinha nem nos loot ali? Não, não tinha não Não tinha não A gente arruma ali no caminho Confia A gente arruma no loot Dos caras Que a gente vai matar Pode ser também, velho Você tá confiante, eu confio Sem poucas palavras Sem poucas palavras Ah, eu dou pra mozambique, agora vai Ah, já Agora sim, mano Agora é, agora é, agora é win Win Agora é win garantido O tiro foi pra essa direção aqui, ó Best boom in the game Acho que eu vi um negócio dourado ali na outra casa Se for um peito dourado, se eu não tô maluco Pera aí, deixa eu ir lá pegar Oh, só que vocês sabem que a gente... Ah, não, a gente nunca, não Esquece Tem shield aqui Setor de disparo pra crawler Eu posso estar muito louco Eu juro que eu vi um peito dourado Uma tetinha? Uma tetinha dourada de longe Será que era? Era azul, ó Tá bom, porra Tá bom Tá bom Tô chegando aí Deixa eu lutear também, ó, potif Só você ser mais rápido que eu, mano Opa, tem cara aqui Pera aí, que tinha gente pra ir Chega Cai, vazou pra cima de estoura, eu faço Ai, caraca Nossa, no soco! Nossa, que arroba Vem no soco, porra! Nossa, eu dei um socão, o maluco voou, mano Caralho Caralho A mão leve já, mano Pegou uma rabo que eu, esse peito aí Tamo com o homem Ah! Não, pode pegar, pode pegar Não quero não, vou pegar a peacekeeper aqui, ó Pô, eu dei um gancho, o maluco, o maluco só voando, velho Por que eu tô gravando isso, velho? Tem um extensor roxo aí Peguei, peguei, peguei Pior que eu tô sem munição É... Ah, tem aqui um pouquinho mais Progressive leve Cara, eu não tenho healing de shield, cês tem? Pode dividir? Não, mas dá pra dropar, dá pra dropar, dá pra dropar, peraí Valeu, valeu, já deu, já deu Eu tô sem cura também Eu tô com um... Deixa eu abrir o chat aqui, não Deixa eu abrir o chat aqui Ah, é, porra Opa, que promoção que é, rapaz? Que isso, promoção Promoção Simples aí, promoção Aí, agora eu consigo ver o chat E aí, match? Vai passar mal Ó, pente estendido pra wingman, eu aceito também, hein Pô, eu tô de flatline e carabina 301 Poderia ter como deixar o bate-papo granão aqui, não Dropei munição pra flatline ali, ô no fax Se você quiser, ali, ó Acho que tá nesse loot É, acho que tá nesse loot, eu dropei munição da flatline Munição pesada Eu sinceramente queria jogar essa flatline fora Tira uma 12 Caralho, mano Tira um loot aqui Tira aqui Vamos correr, não tiro? Até que ela vai a live, mano Até que a gente cansar, mané Vamos aí, a gente já tá jogando as 5 de e não cansou Então... Eu vou até 3 da manhã, mano Ô, louco Tira pra cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos, vamos, vamos Vamos pegar o balão? A gente chega lá mais rápido Caralho, o pau tá comendo lá em cima Vai, 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 vai O pau tá comendo Opa, é, o pau quebrou Epa Bicho, pior que é 3 squad, hein Vambora, quero sangue Quero sangue, quero sangue, quero sangue no bagulho Eu não tô nem equipamento pra querer sangue, mas vambora Tô vendo ali, ó 1, 2, 3 Tá todo mundo podre, danada Vamos cair pela esquerda, que não é grau de... É, isso eu quero fazer, isso eu quero tentar Tô no high ground aqui contigo Eu consegui também Também Ah, precisava dar uma escaladinha Minha multi lá no meio já Tem gente perto, Batífer? Tô por baixo, não, por perto não, tô indo por baixo Quem tá atirando? Olha, 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 olha Peguei, marquei o shield azul Lá dentro Nossa Tô acertando a mina aqui em cheio Aqui, ó, build round na escada Aê, aê, aê Roubei Ele tá com a escopeta horrorosa lá Que isso, não morre, velho Caiu o federno, caiu o federno, tão podre Deixa eu pegar shield nesse loot aí Ó, carabina, carabina Show Ah, melhorou aqui a situação Tá rolando tiro ali pra baixo, mano Aham Eu preciso me curar Você tem um muito shieldinho, velho, dá pra dropar a roda? Relaxa Eu tô indo na sobra dessa treta aqui embaixo, mano Tô indo na sobra do top de gol, Tadinho Eu abaixo a base no fax já, gente, desculpa Tem o V1 Carai 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 2. Caramba, deixa eu ver o meu decoinho. Vai! 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 Você vai jogar do PC Keeper, que vira a cara junto com o gancho do PC Keeper. Vai ser muito engraçado isso. O gancho da PC Keeper? Como você vira esse cocô? No, não. Do patch-feiner. Tadinho, vou lá. Tem mini seringa? Aqui, o robozinho. Mas eu quero seringa. Valeu, tá bom. Do nada! Estou ouvindo tiro, hein. Ah, passei porque eu vi tiro Tiro? Aonde? Tô indo Não, não tem nada não, impressão, impressão Acho que foi o barulho da nave Tá, vambora A gente voltou pra cá, mano? Caralho Tô, porra, gente, só sabia que a gente tava indo contra o bagulho Só que a gente queria treta, a gente queria sangue Tem oito squad, vamos correndo pra safe logo Vai ser tratamento Peraí, peraí Treta aqui, ó, vem em mim Desce aqui, desce aqui Um monte de explosão aqui Vejo, ó, caralho, dá pra ver o racho da ref da puta que pariu Nessa casa aqui Vejo, logo existo Vambora Tô aproximando Tô longeão Tem cara fora, tem cara fora Tirei metade do shield Tirei 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 Já foi Que isso Nem cheguei Ó, tem um TP ali atrás, hein Vocês viram? Era da rifle, dois squad aqui já Foi? Seringa aqui, tadinho Tu queria O que que eu queria? Seringa Ó, mais chief aqui, ó Vou pegar Nem ferrando, sério? Mais chief Mais chief, vamos pegar, vamos pegar Pode pegar vocês Não me digam não Deixa eu pegar então Ah, é só vesgo de doze Não, pegou, pegou, pegou Cadê minha mira dourada? Rodou? Quem pegou? Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Peguei, 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 peguei Valeu, 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 valeu Não, foi mal, mano Eu que dropei sem querer Roubei, roubei na cara de pau mesmo Roubei mesmo Foda-se Não, foi Fênix Ó, tem um kit fênix aqui Peguei Beleza, tá suave Dá pra ir embora já Acho que eu tô de boa já Tem dois kits fênix, alguém? Tô com um só Eu tenho bastante cura Eu tenho bastante cura também Passam aí, passam aí Ah, eu quero munição leve, hein, mano Se tiver Ah, achei aqui já Leve? Deu tempo a caralho Tá, tá Vamos na treta lá, vamos na treta lá Vamos pegar também Vamos embora, vamos embora, vamos embora 137, missão leve Ai, ai É aqui na frente, ó Eles vão estar calçariados quando a gente chegar Pode ser pro mercado também De granada, corre com a mesma velocidade sem arma ou não? É, não, sem arma é mais rápido Qualquer coisa na mão já vai te atrasar Aperta o 3, vai na Na fuga Ah, tô indo Dando dash e pulando é melhor, será? É Mas não o tempo inteiro Você corre um pouquinho, dá um dashzinho, um pulinho Corre um pouquinho, dá um dashzinho, um pulinho Putz, por um segundo quase que eu dei um tecão na cabeça do batista Liga aqui, ó Tô de boa já de shield Também tô Eu tenho 4 shieldão e 4 kitão E um fênix Dá pra treta Aqui, aqui, ó Tá, tá, tá pegando Já tá quase sem shield Tá o squad dele ali, ó Tá indo pelas costas Deixa eu ver granada Opa, deitei um na granada Boa, boa, boa Tá dentro da casa, dentro da casa Finalizado Deixa eu entrar pra rilar Tá aqui em cima, ó Tô aqui embaixo, se cair é meu Correu pra cá Pra onde? Tá pra esquerda agora aqui, ó Tá em volta aí, tá em volta aí Finalizou os amigos dele? Finalizei um Ah, tá em mim O outro aqui Ah, o amigo dele, o outro amigo me pegou Tá aqui dentro Tá dentro, tá dentro na porta Tá na porta, na faca, na porta Tá aqui, ó Travando ele na porta Travando ele aqui, trava ele aqui Tá aqui Tá aí, tá aí todinho, tá aí todinho Tá aí, tá aí Socorro, socorro, socorro Ah, tá safe, tá aqui A safe tá aqui, ó Finalizou? Finalizou os dois? Não, tem cara vivo Vou dar um fênix Sei que era um só, velho Que vacilo, cara aí Buddy Aqui, 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 aqui Tô me healando Chegou a gente do outro lado Sai daí, meu faca Tô, tenho que me healar Ai, caí Caralho, o cara tá de shield ainda, velho Tô correndo, tô correndo Matei, finalizei Tô levando a chile do outro lado No faca, você precisa pegar safe Ai Hilo, Fonax aí Hilo, Fonax aí Hilo Smoke, smoke Tô me healando, tô me healando Tô safe, tô safe Ah, tá do nosso lado Tá do nosso lado do bloodhound Relaxa, relaxa Ele jogou o bagulho aqui Voltou um fênix Voltou um fênix Segura um fênix, segura um fênix Trava a porta Tô trabalhando a porta aqui Segura aí, ô batif Mala, não tinha bicho não Segura um pouquinho Dá pra sair pelo choque ali O girofax tá Vamos no chão Bora, é hora de botar a pressão então Foi os dois Já foi? Acabou? Foi, foi Caralho, eu me joguei no choque de best Boa Eu furo aqui, ô batif Tiro pras 150 E foi na gente, hein Foi, foi Tá tentando acertar na gente Vamos pelo meio das pés aqui Deixa eu só ver se eu consegui uma munição aqui Segura Ah, já era Tá É a munição do que? É, leve Pega aí Boa, não faça 77 agora Vou precisar recarregar também Tadinho, tá sola, hein Relaxa Eu vou engajar não Vou soltar Ai Tira de mim, tira de mim, tira de mim Eita, toma Nossa, eles estão com aquela sniper bolada Tá Meu amigo Quase me levou numa só, velho Só falta esse squad, hein Tô tudo em volta de mim, mas eu não tô vendo ainda Nossa, tá ali ainda Quase me acertou a snipada Pinga Não bambuzo Fica em contato aqui Pinga aí Um down Foi ele, tô chegando, carai Era esse aqui, ele tava de psiquíper dourada e coisa dourada O outro tá lá, eu acho Finalizou? Finalizei esse Fechar o outro Eu vou desmocar dentro das paradas pra eu entrar de bofa Faça dois Atenção Dourada Renda de movimento No ar O outro tá aqui O bagagem está sendo entregue Ia Acho que o último tava pra cá também em algum lugar, mano Não Pare de andar pra ver se é um dia ta na vida ta na vidaça ta aqui ó na hora que eu consegui visão ai porra oh ned oh ned oh ned a hora que pegar a linha das unhas filha ai não para ai não para carai todinho matou 10 só na skillzinha né mané matamos 18 nego ta bom